Sem decor, sem poder e não dó Regressão é o nosso dançador Pra vitória, pra vitória Nesta história Pra vitória, pra vitória Nesta história Pra vitória, pra vitória Nesta história Pra vitória Pra vitória Pra vitória Pra vitória Nesta história Pra vitória Pra vitória Pra vitória Nesta história Pra vitória Pra vitória Pra vitória Nesta história Pra vitória Nesta história Nesta história Pra vitória Nesta história Pra vitória Nesta história Nesta história Nesta história Sous-titrage ST' 501 Música Música Flávio, 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 Flávio Flávio, Flávio, Flávio Flávio, 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 Flávio Flávio, 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 Flávio 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 A história, a história, a história A história, a história, a história